Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Sejam todos muito bem-vindos e nós daremos continuidade à nossa maratona dos novos métodos CCB. A partir de hoje nós vamos trabalhar, nós vamos analisar, essa semana vai ser uma semana do qual nós falaremos sobre o volume 2, tá? Sobre o volume 2, então vem comigo aqui, sem perder tempo, para você que está chegando hoje no nosso canal, nós estamos fazendo uma maratona sobre os métodos novos, estamos passando toda semana por todos os volumes. Então, semana passada nós iniciamos com o volume 1, tá? Se você perdeu, volta, assiste todos os vídeos aqui do canal anteriores a esse aqui, tá? Então, nós estamos iniciando hoje a maratona referente ao volume 2, tá certo? Vamos nos conhecer. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Organistas Top 10. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, fica por dentro das notificações, não esquece de dar o seu joinha, de deixar os comentários aqui, que eu também estou curiosa para saber o que você está achando. Vamos lá? Me acompanha aqui na telinha. Então, uma breve introdução para a gente entender, tá? Esse segundo volume, né? Qual que é a finalidade? Preparar a organista, né? Para a execução dos hinos, da reunião de jovens e da meia hora. Os conteúdos. Vai ser abordado teoria, aplicada prática, top, muito bom. Exercícios técnicos para desenvolver articulação e agilidade dos dedos. Ótimo. Vamos prosseguindo. A questão de arpejos, né? Tonalidades em uma oitava, exercícios técnicos para pedaleira. Aí tem alguns estudos de diversos compositores que foram adaptados para órgão. Exercícios de dedilhado específico para os hinos, indicação progressiva dos hinos, enfim, né? Aqui, como nós sabemos, o segundo volume, ele foi elaborado para o aprendizado dos primeiros hinos mais fáceis, do inário e dos hinos de reunião de jovens e menores, tá? Nesses volumes foram adotados diferentes abordagens metodológicas e que apontam estimulação multissensorial. Porém, os estudos, exercícios e atividades encontram-se diretamente aplicados ao inário, top 10. Vamos lá, então, e nós começamos aí essa questão dos assuntos do segundo volume, vendo aqui o que que está falando sobre orientações para introduções, né? E orientações para execução da meia hora. Vamos ver o que que está falando aqui no novo método, no volume 2. Quais são as orientações para introdução? A introdução deve ser tocada a três vozes, sendo soprano, tenor e baixo, senha pedaleira. Aguarde o servo de Deus anunciar o hino e preste atenção para não trocar o número do hino que foi chamado. Isso é uma situação que já aconteceu com algumas organistas, então vamos tentar prestar atenção. Nós sabemos que nem sempre a nossa cabeça está ali devido aos problemas que nós temos. Às vezes a gente vem direto do trabalho e vai tocar e está aprovado e tudo mais, mas na medida do possível vamos prestar atenção para que isso não ocorra, tá? Depois, encontre o hino sem fazer muito barulho ao virar as folhas do inário. Gente, vou pegar meu inário aqui. Olha só, né? Tem organista que ela vai dar a introdução e a gente ouve isso. A gente ouve esse barulho, né? Então, calma, minha amiga, né? Amiga linda, minha top 10. Vamos lá, pegou o inário, abriu ele, ó. Pega aqui, ó. Vai procurando aqui, ó. Sem fazer aquele barulhão todo, encontrou o hino no silêncio aqui, ó. Viu que não nem está saindo barulho? Pronto, arrumou seu inário, respira fundo e vai, né? Nada de ficar batendo as folhas do inário, ok? Leia o título do hino para identificar o sentimento da poesia. Observe a tonalidade, a fórmula de compasso, o andamento do hino. Lembrando que a execução deve ser dada até o asterisco, né? Introdução. Preste atenção se o asterisco compreende as passagens do tenor e baixo. Se ele não compreende as passagens do tenor e baixo, então você não faz a passagem do tenor e baixo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, tá? Vamos continuar aqui. Então, coloque as mãos na posição mais adequada. Inicie a introdução com clareza, de forma que toda a irmandade ouça desde a primeira nota. Finalize a introdução prolongando a última nota como se houvesse uma fermata, sem fazer, ralentando. Eu falo isso no meu vídeo, inclusive é um vídeo que eu exagerei bem. Fiz uma didática bem exagerada, mas para dar uma descontraída no começo do vídeo. Mas a intenção e a explicação também foi essa, quando eu entrei mesmo no assunto da introdução. Diminua o volume só depois tire as mãos do teclado. Após a introdução, comece a tocar junto com a orquestra. Não adicione notas ou acordes que não constam na partitura na última nota da introdução. Também já demonstrei isso aqui, nesse vídeo do canal que eu estou falando para vocês. Tá certo? Agora vamos ver quais são as orientações para meia hora. Vamos lá. Então, orientações para meia hora. Escolha hinos sentimentais com figuras longas. Não são... Ó, veja só. Aqui não está escrito que é proibido. Aqui está escrito que não é recomendado hinos alegres com muitas notas pontuadas, com passagens ou notas repetidas. Os hinos da meia hora devem ser executados no andamento próximo à velocidade mínima indicada no hinário. Eu tenho três vídeos falando sobre meia hora aqui no canal, né? E eu falo sobre isso também. Inclusive, no meu curso de técnicas para meia hora, eu utilizo uma tabelinha de velocidade metronômica próximo ali da velocidade mínima. Porque nós sabemos que tem irmãs organistas que começam a tocar meia hora e se perde. Como ela é um pouco mais lenta do que o andamento normal, acaba se perdendo. Então, onde tem notas que valem dois tempos, as irmãs prolongam por três, quatro, cinco, né? E quando a gente estuda com o metrônomo, você consegue ficar ali na pulsação. Mas isso é uma didática que eu gosto de trabalhar no meu curso de técnicas para meia hora. Nós sabemos que na execução da meia hora, a gente não liga o metrônomo, né? Tem que ter todo um consenso ali. Tem a questão do seu sentimento, da sua comunhão, né? São vários fatores ligados, tá? Continuando. Não toque os hinos muito lentamente, de maneira que não se entenda a frase musical ou hino que está sendo tocado. O andamento lento não altera a proporção dos valores das figuras. Deve ter atenção ao valor proporcional das figuras dentro da métrica e pulsação. Foi o que eu acabei de falar. E muitas irmãs sentem dificuldade. Por isso que ao estudar os hinos de meia hora, no meu curso de técnicas para meia hora, eu faço as irmãs tocarem com o metrônomo. Porque vai acostumando a métrica, tá? Aí é uma questão de estudo. Lembrando que quando você está estudando é uma coisa e quando você está tocando é completamente outra. Certo? Continuando aqui. O andamento lento não altera a proporção dos valores. Deve-se ter atenção ao valor proporcional dentro da métrica e pulsação. O volume ideal deve ser aquele em que todos ouçam, mas de maneira suave. Não deve ser tão forte a ponto de incomodar quem está na comunhão ou orando e nem tão fraco de modo que não seja ouvido. Aí que a gente tem que prestar atenção, né? Tem igrejas que a gente vai por aí que você faz um esforço para tentar ouvir o que a organista está tocando. Porque ela toca muito baixo. Então tem que levar em consideração diversas coisas. Por exemplo, se a igreja é grande, se a igreja está muito lotada. Então não tem como você tocar muito suave. Porque a igreja é grande e está lotada. Então tem que aumentar um pouquinho mais o volume. Na dúvida, pede ajuda para as suas companheiras. Vai lá atrás, dá uma olhadinha para mim. Se dá para ouvir bem o som. Ou pede para o encarregado dar uma orientação. O encarregado sai do local dele. Vai ali próximo da organista e faz assim, né? Não estou ouvindo. Então aumenta um pouquinho. Então abaixa um pouquinho. Dá um norte aí para nós. Ajuda nós nessa parte, né? A organista deve saber dosar o volume ideal de acordo com o tamanho da congregação. Ó, acabei de falar. A quantidade de irmãos e irmãs presentes e também levando em consideração se o órgão está ligado nas caixas de som. Então deve-se sempre diminuir o volume nos finais de frase. Mas cuidado ao movimentar o pedal de expressão. Essa questão do pedal de expressão. Tem vídeos aqui no meu canal. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo os links desses vídeos do canal onde eu falo sobre o pedal de expressão. Então o controle está nos pedais. Nos pedais não, né? Está no pedal de expressão. Nós temos que ter controle. É como se fosse um acelerador de carro aí. Tá certo? Então, feliz aqui em saber. Começando aí mais essa semana de maratona referente ao volume 2. E nós já pegamos aí um assunto de suma importância, né? Então já vemos o que está falando aqui no volume 2 referente ao assunto de introduções e meia hora. Não esquece de continuar me acompanhando aqui na maratona. Estou amando essa maratona aqui com você. Espero que você esteja gostando também. E trarei novos assuntos referente ao segundo volume nos outros dias. Vejo você aqui amanhã nesse mesmo horário. Tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp aqui. Fique à vontade também para você me mandar cartinhas, presentes, mimos, enfim, o que você quiser. Na minha caixa postal também. Tá certo? Então, beijo e eu te vejo amanhã, hein? Tchau.